Visite o canal do YouTube da TV Juvial. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sino de notificações. Compartilhe com os seus amigos e esteja por dentro das nossas novidades. Olá, meus amores, eu sou a Tatiana Durão e estou com vocês sempre aqui na TV Juvial, que veio para estabilizar a concorrência. Olá a todos, eu sou o Dom Kikas e estou aqui na TV Juvial. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é a vossa bívar e estou com a TV Juvial. Olá, minha gente, daqui é o vosso irmão meia-cu, para muitos Lucas de Brito e estou com a TV Juvial. Olá, pessoal, daqui é o Mr. Dugueta e estou com a TV Juvial. Olá, pessoal, eu sou o Walter Arnaz e estou ligado à TV Juvial. É a tonga toda, ai, estou lá a dizer, inacredível. TV Juvial, a televisão mais jovem do país.